E aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Iraçuca. Nesse vídeo a gente vai ver a pronúncia da letra X em português, ok? Começando pelo nome da letra. X, ok? X. Parece como se fosse com SH. X... parece como em inglês, né? She is... She is... X, 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 beleza? Eu já fiz um vídeo sobre pronúncia em português com várias letras de português, ok? Tudo explicado detalhadamente, sendo que é um vídeo mais longo, ok? Se você tá começando a aprender português agora e você ainda não fez um mini curso grátis de sete dias, recomendo que você faça esse curso, porque eu explico pronúncia das palavras e letras em português, ok? Então vai ajudar muito nesse processo de aprendizagem que você tenha uma base firme com o idioma. Porque se não, se você começa a aprender um pouquinho de cada coisa, depois você vai ter problemas na hora de pronunciar palavras, ok? A melhor forma de você aprender bem é você aprender bem no começo, ok? Quando você tá começando a aprender português, preste atenção nesses detalhes pra você não cometer erros no futuro. Então vamos lá, pessoal. Preste atenção, ok? Na pronúncia. Primeiro escuta, 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 escuta. Depois vocês podem repetir em voz alta, beleza? Preste atenção nos detalhes. Primeira, o som do X, como X. Olha só, Xaxaxi Xoxu. Entendeu? A, E, O, U, Xaxaxi Xoxu. Xingar, xerox, xarope ou caixa, ok? Eu imagino que vocês entenderam só caixa. Isso aí, né? Se você tá começando a aprender português agora, você não entendeu o que é xingar, você não entendeu o que é xerox, você não entendeu o que é xarope. Eu vou explicar pra vocês no final desse vídeo, ok? Porque esse vídeo tá focado na pronúncia. Então depois a gente vê a explicação dessas palavras. Então repetindo, xingar, xerox, xarope e caixa. Detalhe, ok? Veja na descrição desse vídeo uma página que eu vou deixar pra vocês de pronúncia em português. Então se vocês... Felipe, mas como é que eu sei se eu vou pronunciar dessa forma ou dessa forma? Veja na página, porque tem várias exceções, ok? Nos idiomas. Então se eu falar pra vocês sempre que tem tal palavra, a vogal e vem com a consoante e não sei o quê, vocês não vão lembrar dessas coisas, ok? Então é melhor que você veja na prática. Quando você vê uma palavra que você nunca ouviu essa palavra, antes de começar a adivinhar, de tentar adivinhar a pronúncia, você vai lá na página, que eu vou deixar na descrição, e você vê como é que é. Você escuta, na verdade, como é que é a pronúncia dessa palavra, ok? Seguindo, a gente tem o outro som do x, como se fosse um z, como no inglês, ok? Z. Olha só a palavra. Exaustou. Êxito. Tem exame. Exagero. Olha só. Exa. Exa. Então você vê que em espanhol, a letra z seria seta. Mas em português, se chama z. Como em inglês, parece mais com em inglês do que com em espanhol, entendeu? Então você lembra como é que é em inglês. zebra, zizizizazazazazazazazazazazazazizou. Você usa também em português, ok? Exaustor, êxito, exame e exagero. Lembrando que a palavra êxito em português a gente usa mais sucesso, ok? Se eu quero falar que é uma pessoa que tem muito êxito, a gente fala que é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa bem sucedida, ok? Só um detalhe. Porque em espanhol fala muito... Ah, esquece, mas uma persona é de éxito. Ai, que éxito é esse, ok? Não sei o quê. Porque a gente não fala que é êxito, que êxito, não sei o quê. A gente fala que é sucesso, ok? Ou também uma pessoa bem-sucedida. E a próxima que a gente tem aqui vai ser o X, como se fosse o som de C cedilha ou SS. Com uma palavra máximo. Então eu não falo máximo, eu falo máximo, máximo. Eu vou fazer uma reunião aqui com o pessoal e eu quero que no máximo venha tantas pessoas, ok? Máximo. E a outra, próximo. No próximo fim de semana eu vou fazer tal coisa, ok? No próximo, e não próximo, próximo. X tem um som de SS, nesse caso, ou C cedilha, ok? Próximo. O outro som de X, você vai ter esse EX e você vai ler como S. Exceção, ok? É a exceção da regra, não é? Exceção, S, S. Não exceção, a gente não fala assim exceção, beleza? Não tem esse... aí não. Mas no próximo a gente vai ter como se fosse K S, ok? Junto. Esse é mais fácil para quem fala espanhol. Com o som de XI, como a palavra circunflexo. Ou a palavra reflexo, ou a palavra sexo, ou a palavra nexo. Quando eu falo uma coisa sem nexo, ou seja, uma coisa que não tem sentido, não tem significado, isso é muito sem nexo. Sem conexão, ok? Nexo, olha só. Kiso, kiso, nexo, circunflexo. E circunflexo é o que vocês vão ver em português quando você escreve a palavra você. Não é, você coloca circunflexo. É o chapéuzinho, né? A casinha. Coloca lá circunflexo, beleza? Que tem um som de O, 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 E, E, E. Ok, então. Essas foram as pronúncias, ok? Dos sons, do X. Vou repetir para vocês aqui uma pronúncia de cada palavra que eu escolhi. Então você tem xingar, com esse X, como se fosse SH. Você tem exaustor, ok? Ou também exame, como mais fácil, mais comum a gente usar essa palavra. Exame, examinar, examinar, ok? Máximo, como se fosse dois S, máximo. E, por último, exceção. Não é o último, é o penúltimo. Exceção, ok? Esse S no começo, sessão, exceção, exceção, exceção. E o por último, agora sim por último, circunflexo, ok? Circunflexo, kiso, kiso, circunflexo. Então, agora eu vou explicar para vocês o que significa essas primeiras palavras que eu usei, ok? Xingar é a mesma coisa de você insultar uma pessoa, você tá xingando alguém. Você tá chamando de... você pode chamar palavrão, ou você pode xingar de forma educada, né? Tipo, politicamente correto. Mas você xinga, você tá insultando essa pessoa, ok? Eu fui xingado por alguém. Xerox é a mesma coisa de você fazer uma fotocópia, ok? Sendo que você conhece a marca Xerox, em inglês. E no Brasil, tipo, a marca pegou o nome da fotocópia. Então a gente não fala, eu vou tirar uma fotocópia, não sei o quê. A gente vai tirar uma Xerox, ok? Tira uma Xerox isso aqui. Ou até o verbo também, que a gente inventou. Xeroxar, um verbo inventado, ok? Xeroxar, eu xeroquei o livro, entendeu? Eu tô xerocando, beleza? Xarope é o que você toma quando você tá doente, ok? Você tá com a garganta, com... não sei, com febre, com alguma coisa. E você toma um xarope. Eu lembro, em espanhol, que quando eu tava querendo lembrar dessa palavra xarope, xarope, eu não sabia, não sabia, aí depois falaram pra mim que era harabe. Que? Harabe, ou seja, nunca harabe, eu nunca iria usar uma palavra como essa. Nem passou pela minha cabeça. Então eu passei, tipo, harope, xarope, alguma coisa assim, tipo, portunhol. Mas não pegou, né? Não deu certo. E a gente termina por aqui a explicação das lições da letra X em português, que são algumas formas de você pronunciar a letra X em português. Espero que tenha ficado claro. Se você não viu o mini curso grátis, veja o mini curso grátis. É grátis, ok? Sei que vocês gostam de coisas grátis. Então só é se inscrever aí. Vou deixar na descrição do vídeo, vou colocar aqui em cima também. Se inscreva pra receber durante sete dias os vídeos de introdução ao português, ok? Tudo que eu explico nesses vídeos são assuntos, são coisas relevantes que eu ensino nas minhas aulas particulares, ok? Durante a primeira semana de aula. Então você pode economizar muito tempo por sua conta, vendo esses vídeos e aprendendo muito mais rápido, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho